Adeline que foi? Você sabe... Já que... Já que você sabe de que você vai se mudar infelizmente, segundo você, você tem namorado, né? Uhum. E esse tal do seu namorado, que eu esqueci o nome, Liu Di. Então, o Liu Di sabe que você vai se mudar? Não! Então é melhor contar pra ele. Três ou quatro meses antes. Obrigada, Breck, por me lembrar. Eu tava com a cabeça na lua. Ah, tá tudo bem. Eu tenho que contar para o Liu Di sobre essa história. Ele vai ficar muito achateado. Ai, com certeza. Eu já disse, seu leão invocado. Eu já disse de que eu sou namorada da Caterine e eu não vou permitir de que você tenha coragem, é covardia de querer namorar com a minha namorada. Mas, Liu Di, você esqueceu que nós somos irmãos? Não, não esqueci, não. Você não deixa você namorar com ela. Tá bom, mas Liu Di, você esqueceu. Nós somos irmãos gêmeos, praticamente. E nós precisamos dividir as mesmas coisas. Você esqueceu? Não, eu não esqueci. Eu só não gosto. Eu gosto. Eu gosto de dividir as coisas com você, Dendy. Só que eu não quero dividir a minha namorada com você, porque a minha namorada é a minha namorada. Só que eu gostei dela também. Por que você não namora com uma das irmãs da Caterine? Todas elas estão solteiras, você não sabe. E se você continuar com essa história, eu vou... Eu vou acabar com a banda. E se você continuar com essa história, eu vou acabar terminando com a banda... Os fogos fris. Os fogos no vento. Você não pode acabar com a nossa banda. Ah, eu posso sim. Olha esse daqui. Você não pode acabar com a nossa banda de rock só porque você quer. Me dá um bom motivo para a minha acabar com a banda. Você tem que parar de crer na mãe com a minha namorada porque senão a coisa vai ficar feia. Hum, tá bom. Tá bom? Ok. Tchau. Leão invocado. Hum, eu sou foguinho invocado. Out. Até parece que eu vou desistir tão facilmente. Au! Caiu uma água em cima de mim pelo céu. Até parece que eu vou desistir tão facilmente. Tchau, gente. Tchau. 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 Cara, doido O que foi? Gente, eu sou namorada do Lildi, do seu irmão Eu sei, Al Eu sei, Caterine, eu sei Olha Eu sei que você nem me conhece, né, Dandy Só que eu vou me mudar dentro de três ou quatro meses Você vai o que se mudar? É, eu vou me mudar Onde é que você vai morar? Eu vou morar com o Hans Au! Ai! Ai! O Hans, do filme do Frozen É, exatamente Eu posso contar pro Lildi? Você não pode, você deve Ok Mas antes O que? Ai!